Olha, o adeus ao ídolo dos gramados, nosso muralha, ex-goleiro Jairo Nascimento. A emoção tomou conta da despedida. Família, amigos, colegas de futebol, muita gente querendo prestar sua última homenagem. Veja como foi. Hoje foi o dia da despedida e não poderia ser diferente. Família, amigos, companheiros de futebol e fãs, todos reunidos para dar o último adeus ao Pantera Negra. Aos 72 anos de idade, o ex-goleiro Jairo Nascimento faleceu depois de lutar contra um câncer no rim. Ele estava internado desde o dia 23 de janeiro no Hospital Erasto Gettner. Ele descansou, foi uma pessoa extraordinária, foi um jogador fantástico. E além de ser um jogador fantástico, ele foi uma pessoa muito humilde, companheiro ao extremo. Ele sempre estava com um sorriso nos lábios, uma simpatia daquela muralha, mas era uma simpatia muito grande. Sempre tinha uma palavra de incentivo a todos, né? Muito legal mesmo, muito bacana. E eu fui um felizado ter a companhia dele comigo. No velório que aconteceu na Igreja do Evangelho Quadrangular, no bairro Água Verde, a camisa do primeiro time que defendeu o Caxias de Joinville e as bandeiras do Coritiba e do Corinthians foram colocadas junto a ele como uma forma de homenagem. Um ídolo nos campos, uma muralha. O Pantera Negra deixou um legado no esporte. O guerreiro nos gramados também lutou bastante pela vida. Durante todo esse período, sempre se sentiu abraçado por todo mundo. Todo mundo, de todos os lados, né? Os amigos do futebol, os amigos aqui da igreja, de todos os lugares que o pai frequentava e sempre tinha boas relações. E desde quando a gente começou com essa luta do combate do câncer do pai, ele sempre esteve acompanhado, nunca esteve sozinho. Então, para todo mundo que está assistindo a gente, eu só tenho que deixar meu muito obrigado por tudo que todo mundo fez. Sem vocês, a gente não estaria aqui de pé. Jairo foi o jogador que mais vestiu a camisa do Coritiba, com 410 partidas nas décadas de 70 e 80. No coxa, ele conquistou seis campeonatos paranaenses, além do Torneio do Povo, em 1973, e o Brasileiro, de 1985. Além disso, ele também foi o recordista em minutos, sem tomar gol, foram 1.132 minutos com a camisa do Corinthians. Amigos lembraram que Jairo, além de ser um ícone no futebol, também era um homem de coração gigantesco. Sempre foi um ícone, e que a gente lamenta profundamente. Nós que estamos nessa fase, acima dos 70 anos, perder o amigo, mas para a gente, nós somos sempre jovens, e ele sempre traduziu isso. E depois que ele parou a sua trajetória como atleta, sempre esteve vinculado na pedagogia para os jovens, sempre com escolinhas, passando o seu legado de esportista. Jairo é uma referência. Quando comecei a gostar do futebol, você via o Coritiba, você queria ver o Jairo no gol. Uma grande felicidade, a gente não tem como medi-la. e tendo também a felicidade de ser campeão brasileiro ao lado do Jairo. Para quem quiser acompanhar, o enterro está marcado para as 15 horas de hoje no Cemitério Vertical. E a toda a família Nascimento, os nossos sinceros sentimentos. Amém.